Uma de minhas mudas de rosão do deserto, ela tem um crescimento bem diferente. Ela começou com folhas verdes, depois as folhas delas ficaram brancas. Como se a planta tivesse se transformado em uma planta albina. E agora ela começou a ter um pigmento verde novamente nas folhas. Sendo que essa planta já está bem debilitada, essa planta já tem 5 meses de idade. Então ela está muito pequena para essa idade. Então eu decidi enxertar, eu vi essa semana que a Apolônia Grade postou um vídeo nesse estilo aqui. E eu vou fazer o mesmo teste que ela fez na planta dela, ela mostrou um resultado positivo. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou enxertar essa planta em uma outra planta já que está com galho. Para ver se eu consigo salvar essa mudinha aqui. E o que eu vou fazer aqui é cortar esse galho menor e vou enxertar a muda no galho menor. E vou manter esse galho maior em crescimento. Porque se a planta for albina, ela não vai conseguir produzir energia por causa que suas folhas são brancas. Ela não tem clorofila. Então ela precisa de uma outra fonte, que seria o outro galho. A planta vai ter outra fonte de energia e através dessa fonte, ela vai nutrir o galho que eu vou enxertar. Vai nutrir a mudinha que eu vou enxertar. Caso dê certo, caso pegue. O enxerto adequado para esse procedimento é o enxerto de cola mesmo. E agora eu vou cortar a mudinha aqui na base da raiz. Vou cortar em uma altura que fique pelo menos da mesma largura do que o local que eu vou enxertar. Porque não pode ficar mais grosso. Eu vou cortar um pouco mais porque a base está um pouco mais larga. Para ficar mais confortável para enxertar. E agora é só enxugar aqui para tirar o excesso de seiva, colocar a mudinha e depois passar a cola instantânea em volta dela. Eu estou tentando deixar ela em uma posição que fique bem legal para fazer, porque aqui eu não tenho apoio da mão. Então se você não tem apoio da mão no enxerto de cola, é muito perigoso da cola entrar embaixo e estragar o enxerto. Já vou passando cola aqui com o paletro para facilitar nas laterais. E depois que a cola secar, você pode tirar. Aqui eu vou envolver a planta com plástico transparente, com uma sacolinha, para poder manter o nível de umidade para essa planta. Para que ela não fique desidratada. E agora é só esperar o resultado para ver se isso aqui vai dar certo. Espero que sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.